MÚSICA MÚSICA Olha lá, 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 lá. Oh oh ah 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 Euтоящo não é nova O que eu Não faz a vida, não faz a vida Não faz a vida, não faz a vida Só para que se há me, me Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal, 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 E aí, 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?